E tem que dar dica, o padre da minha cidade gostava muito de dar dica, né, uma vez Zé de Otílio chegou embriagado na igreja, o padre olhou, Zé de Otílio encostou a bicicleta na frente da igreja, desceu embriagado e disse, ei, ei, pai, eu vim rezar, o padre disse, meu filho, vai embora pra casa, que Santo Antônio, São Cristóvão, Nossa Senhora, São Benedito, acompanhe você, ele subiu na bicicleta, foi embora lá na frente de um buraco, ele meteu a bicicleta dentro do buraco, caiu, aí olhou e ele disse, também desse jeito, com um monte de gente, dessa bicicleta só podia cair mesmo é uma voz desse é uma barbada